Oi pessoal, tudo bom? Bom, o vídeo de hoje é um vídeo que eu vou falar a gíria que tem no nosso nordeste, lá em Campina Grande, Paraíba, retada, pensa numa Nilma de Santiago, a top das galáxias. Hoje eu vou falar uma gíria lá do nosso nordeste, então fica aí ligadinho, eu convido a todos vocês para assistir, vai ser rapidinho, vai ser vácuo, siga-me, Luzboni. Bom, como eu falei para vocês que ia falar uma gíria lá do meu nordeste, eita, acaba da peste, vou dizer, a primeira gíria que a gente, que nós temos costume de falar lá na Paraíba é o seguinte, olha assim de, ó gente, menina, o que tu tá fazendo aí fora, vem-te embora condenada. A gente tem sempre de usar essa gíria, sabe? A segunda gíria, gota serena. A gente usa muito essa palavra, eita, Campina Grande, Paraíba, cidade onde eu moro, beijo para todos os campinenses, todos os paraibano, queirãoense, quem não sabe, eu nasci na cidade de Buquerão. Beijo para todos os buquerãoenses, para toda a minha família, esse tipo de gíria, sabe? Ai, que eu amo meu sotaque nordestino, eu amo essa voz nordestina, que só nós sabemos dizer, gente, é arretado demais, pensa que é porreta. A gente usa muito bichigalixa, sabe? Essa bichigalixa, quem é paraibano, quem é nordestino sabe dessas gírias, né? Ai, são tantas gírias, são tantas palavras lindas, belas, maravilhas. Ó, gente, menina, a via, a gente usa muito para dizer a via, para dizer a pressa, anda, quando a gente tem a via, enquanto chegava a visita lá em casa, enquanto chegava a visita lá em casa, a gente, a gente ficava assim, né? Todo mundo acanhadinho, todo mundo baixava a cabeça com vergonha, sabe? Minha mãe dizia, passa aqui, a gente tinha que passar ali, não podia nem olhar de lá. Cachorro da muleta, é, condenado, mas eu, eu nunca, gente, falando para vocês, eu digo para vocês, sinceramente, eu não gosto dessa palavra condenado, quando uma pessoa, quando as pessoas dizem isso comigo lá no Brasil, anda condenada, havia condenado, eu odiava, eu odeio, não gosto que diga condenada comigo, eu não gosto não, é a única gíria que eu não gosto, sabe? Eu acho muito, muito forte, é uma palavra muito, digamos assim, é, condenada é uma palavra mal, é uma palavra mal, condenada, de condenação, de condenar, de amaldiçoar, eu acho isso, entendeu? Ai, eu não gosto não, não gosto não, pronto. Essa é a única gíria que eu não gosto lá do meu Nordeste, mal o resto, menina, oh gente, oh gente, menina, gota serena, todas essas gírias que eu já falei, antes desse vídeo, eu fiz outro vídeo, mas eu fiz outro vídeo, sabe, gente, com essa mesma roupa, com esse mesmo lenço, porque eu sou dessa, sabe? Mesma maquiagem, vocês vão me ver do mesmo jeitinho, assim, linda, bela, maravilhosa, só que não. Mas é a verdade, vocês vão me ver desse jeito, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, e aproveitando esse videozinho, eu vou desafiar umas pessoas aí, espero que aceitem meu desafio, também não é obrigada a fazer, faz se quiser. Vou desafiar uma que eu amo de paixão, amo, 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 é uma nordestina retada, uma nordestina, você que é dessas biporretas, adoro ela, ela é muito fofa, ela é uma gracinha, é, canal da dona matuta, vou desafiar ela pra ela fazer esse desafio das gírias que tem lá no nordeste, ela é pernambucana, e ela também, ela sabe da gíria, então você, dona matuta, desafio você, desafio a, como é o nome dela, meu Deus, esqueci agora, ela também é nordestina, ela também é retada, ela é dessas nordestinas, pense numa nordestina top das galáxias. é, a Dayana Franca, vou desafiar ela também, que ela é nordestina, vou desafiar a Nadiane Daniele, também é outra nordestina, retada, porreta, eu vou desafiar vocês três, tá bom? Espere que vocês façam o desafio, se vocês, se quiserem também, como eu já falei, né gente, ninguém é obrigado, mas se vocês fizerem esse desafio, eu vou amar, fale das gírias que tem aí no seu nordeste, se eu esqueci de alguma coisa, é porque vocês sabem, né? Mas, me lembre aí, eu vou amar, tá bom? Fiz outro vídeo com essa mesma roupa, né gente, porque... Olha gente, minhas roupas não são descartáveis, minhas roupas não são descartáveis, mas vocês são descartáveis, não, né? Então pronto, eu faço um vídeo, dois, três vídeos com a mesma roupa, com o mesmo ferequeteque, porque eu não sou rica, eu não... se eu fosse rica, todos os vídeos seriam uma roupa diferente, um traje diferente. Não é tão fácil de você tá aí o dia todo esse ferequetequeando, passando maquiagem e você tirar e fazer outro vídeo. Não, eu faço uma maquiagem pra todos os vídeos e a roupa... e se você quiser, ó, ó, empresas... Ó, só que não, né gente, vai... Quem quiser aí doar roupa, pode mandar, ó... Não gente, mas eu amo quem me conhece sabe que eu amo assim, estilo Cleópatra, não é assim? Com essa cara de lua cheia, né gente, ó? Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar seu joinha, deixe seus comentários, suas sugestões, não se esqueçam de ativar as notificações, toca no sininho, beijo, no coração de cada um de vocês, Deus abençoe. Ah, não esqueça de assistir o próximo vídeo. Bye, adios! Tchau, tchau! Tchau, tchau!